Eu disse que era rapidinho, estamos de volta com o seu programa Entrevista Coletiva. Hoje recebendo aqui o deputado Silvano Amaral, ele que é do MDB e assumiu a vaga com a licença da deputada Janaína Riva, parlamentar experiente. Se você perdeu o primeiro bloco, está assistindo agora o segundo, você pode buscar lá no YouTube, youtube.com.br TV Assembleia MT. Quando a gente estava saindo para o intervalo, eu fiz uma pergunta a respeito do financiamento para a agricultura familiar. Normalmente um calcanhar de Aquiles, a gente fala em assistência técnica, a gente fala em mecanização e o outro critério, a regularização fundiária e o financiamento. Como é que esse financiamento está? Hoje a Secretaria já tem condição? O que a Assembleia pode auxiliar nesse processo? Olha, Cláudio, um dos grandes entraves do crescimento da agricultura familiar, nós falamos aí, você disse muito bem, mecanização, assistência técnica, tecnologia, regularização fundiária e ambiental. Também esse eixo aí do recurso. Eu quero dizer para você que para Mato Grosso, ele é bem complicado. Primeiro que os recursos são poucos, o recurso mais, eu digo assim, acessível, não digo nem acessível, o recurso que tem uma condição melhor para o pequeno produtor é o do Pronaf, mas quando chega o recurso é como fumaça, chega a 10 e tem lá um milhão de projetos para poder financiar e nunca tem, ele chega num dia, já sai, é muito poucos recursos. Depois, se você pega outros recursos, juros altíssimos, você pega recursos que tem disponível, você pega nas cooperativas de crédito, alguns recursos também, que é muito caro o juros. E ainda assim, essa situação da regularização fundiária. Para resolver esse problema, o governo do estado de Mato Grosso, o Mauro Mendes, lançou ano passado, com apoio da Assembleia aqui, o recurso do fundo de aval, colocou à disposição dos pequenos produtores em torno de 100 milhões de reais, recursos do estado, para garantir o empréstimo. Só que aí nós temos o entrave, ele garante o recurso, porque o recurso, na verdade, é uma garantia do estado de Mato Grosso. Só que o dinheiro ainda continua sendo do banco, e o dinheiro quando ele é do banco, o juros é altíssimo, nós estamos falando juros aí, quase mais de 20%, então é muito caro esse juros. Então ainda é um grande entrave, é uma solução que precisa ser debatida ainda para poder avançar. A regularização fundiária ainda é uma situação muito complicada, porque muitas vezes as pessoas estão com dificuldade até de poder provar a sua existência, porque muitas vezes, nos assentamentos especificamente falando, guerreiros foram repassando, repassando, repassando. Aquela cidadão que tem lá, muitas vezes, ele nem se habilita para ser dono daquela propriedade, porque muitas vezes ele é servidor público, ele assumiu um concurso numa época, ele teve uma empresa, e por aí vai. Há um entrave enorme aí que precisa ser resolvido, inclusive através de legislação. Inclusive, quando eu tenho oportunidade, eu tenho discutido sempre com os membros da bancada federal, e agora falando também com o ministro Carlos Fávaro, essa situação precisa ser resolvida, porque eu acho que essa questão da regularização fundiária, para quem está na terra, isso é flecha lançada. Não tem como. Eu sei que tem uma lei aí, se eu não me engano, que até quem está, provar que está na terra até dezembro de 2014, pode ter aí a possibilidade de regularização e tal, e tal. Mas e depois de 2014 para cá? Nós estamos falando aí de oito anos, então as pessoas já replicaram. Nós já estamos chegando no uso campeão de novo. É, o uso campeão, a gente já morreu, já vendeu para o parente, para o compadre, para com madre, vendeu, passou, e o cara está lá. E como é que resolve isso? Através de uma legislação, por isso que eu tenho falado sempre com a bancada federal, no sentido de quem está, está, quem não está, não está. O problema é que quem está na terra, está produzindo, está lá no dia a dia, está fazendo o seu investimento, precisa regularizar. Agora não dá para passar pela regularização, no mesmo contexto dos critérios do INCRA. Quando a pessoa não pode ser servidor público, ele tem que ter foco, tem que ter perfil, ele não pode ter terra, ele não pode ter CNPJ, ele tem vários critérios que ele tem que ter para ser habilitado como uma pessoa de regularização fundiária do INCRA. Então, precisa regularizar isso, precisa renovar essas leis, precisa modernizar essas leis. Eu até entendo que, muitas vezes, se a pessoa tem o perfil e merece, hoje ele paga 10% do valor da terra, do valor da terra, da terra nua, que eles chamam VTN, que é o valor de terra nua, que é uma tabela do INCRA, que ela já é bem abaixo do valor de mercado. E aí, se a pessoa pagar a vista, ainda tem mais de 80% de desconto, só paga 20%. Então, eu acho o seguinte, se a pessoa tem realmente o perfil, está na terra, está lá há muito tempo e tal, ok, então tem que ter esses benefícios. Mas, dependendo, tem uma pessoa que está lá, que ficou crescendo e, de repente, ele abriu uma empresa. Então, eu acho que, de repente, criar um critério que ele possa pagar um pouco mais por essa Pode regularizar também. Mas que regulariza, mas paga um pouco melhor por essa terra, um valor melhor, enfim, achar um meio termo aí para achar essa solução. Mas o fato é que precisa regularizar, precisa entregar esse título, porque não tem como. Eu vi alguns casos de reintegração de postos que o INCRA executou, ali no caso da região de Itaiangá, aqui em Rosário, que não avançou, porque a pessoa que colocaram lá, que houve o reassentamento de pessoas que estavam na fila e colocaram lá, chegou lá e a pessoa não tinha perfil para aquela terra, para aquela região. Acabou ficando inócuo essa solução. Tirou a pessoa que estava lá há muito tempo, tirou os investimentos. Colocou outra pessoa que não tem nem perfil naquela região. Acabou criando outro problema, né? Não tinha outro problema. A pessoa não tinha nem dinheiro para colocar, para fazer lá, no caso de Itaiangá, podia plantar maracujá, podia plantar banana, alguma outra coisa lá, mas não tinha dinheiro. Nós temos municípios aí, como Confresa, por exemplo, só para citar um, tem vários. Que a cidade inteira, ela não tem titularização de quase nenhum terreno. A prefeitura não tem, onde assede a prefeitura. Você sabe dessa história? Sim, conheço. Eu não sei se você já regulou agora. E outra questão da terra também devolução também, não tem como usar o capi. Não tem no carro. A terra pública não ajuda o cabelo, usa o capião. E aí o deputado está falando, o cara chega ali, vai lá com a cachorrinha, com a malinha ali, monta o negocinho, começa a produzir na terra, daí a pouco evolui, sem regularizar. Aí como cai na classificação daquilo, que já tem que ser NPJ porque montou uma lojinha. Aí tira o camarada para colocar onde começar tudo de novo e continuar sem regularizar. Então é um ciclo, um absurdo que continua desse jeito. Exatamente. Eu acho, inclusive, o Estado, o governo brasileiro, a própria Câmara Federal, porque isso é uma legislação federal nesse assunto, essa questão da regularização, especialmente dos assentamentos do INCRA, fazer um mutirão sobre isso. Acho que o próprio governo poder. Eu lembro muito bem que na época do governo Temer, ele fez uma legislação que avançou bastante. Por exemplo, antigamente você, para poder ter uma regularização fundiária, você teria que ter o seu título, 10 anos depois você teria condição de fazer, porque você tinha um título, aí tinha aquela cláusula que vinculava, você ficava com aquela terra no mínimo 10 anos. Depois de 10 anos você baixava essa cláusula. Aí você poderia, de repente, até vender, enfim, essa terra. Que no caso, inclusive, do assentamento, não é vender a terra, é ficar com a terra. Mas o caso é que o cidadão, ele tinha o título, mas não era dono ainda. Então fica aquela coisa de insegurança jurídica. Depois no Temer, aí começou a contar esse prazo da criação dos assentamentos. Então já melhorou. Essa questão do valor da terra também melhorou bastante. Porque o governo federal, na verdade, que ele recebeu o valor dessa terra, não tem nem muita lógica isso. Então o Estado brasileiro não vai viver de terra, não vai viver da receita da terra. Esse não é o objetivo. O objetivo é regularizar, entregar. Inclusive, quando você regulariza, você titula, você entrega a escritura, Cláudio, você tem, inclusive, de cobrar os passivos ambientais, cobrar a propriedade, cobrar muita coisa que você vai ter sobre... Você só consegue resolver o questão ambiental se tem um CPF para culpar. Até para isso, né? Exatamente. Então é nesse contexto que a gente precisa avançar bastante. Se não tem ninguém para culpar, não resolve. E aí, nessa pergunta que você fez dos recursos ainda, os recursos são muito pequenos, praticamente nem existem para os pequenos produtores e há uma dificuldade grande deles acessarem esses recursos. Agora, o trabalho que o senhor desenvolveu enquanto secretário e com a experiência de deputado, o senhor conseguiu levar muitas emendas para a secretaria. O senhor falou, quer dizer, esse contato com Brasília, esse contato com outros deputados, esse trabalho de costura, que é fundamental para o parlamentar. O senhor acredita que vai continuar dentro dessa linha, levando recursos, não só para a Secretaria de Agricultura Familiar, mas para outras secretarias também? O senhor acredita que é possível fazer isso? Um pouquinho, um olhar para a logística, para as MTs, né? Como é que o senhor está vendo esse trabalho que é fundamental na articulação? Olha, primeiro, eu acho que a bancada federal, ela tem um poder muito grande, né? Quando você pega os deputados federais e os nossos senadores, né? Inclusive, nós temos aí também o nosso ministro, né? Carlos Pávaro, né? Então, automaticamente, sobra um poder político muito grande do estado de Mato Grosso com olhar para investimentos. Inclusive, se eu não me engano, alguns anos atrás, eu vi uma matéria que a articulação da bancada federal de Mato Grosso era, se você pegasse na proporção, né? De número de deputados, tamanho de estado, recurso, ela é muito mais eficiente do que a bancada de São Paulo, de grandes estados brasileiros, porque havia muito recurso do estado de Mato Grosso, né? Eu lembro que houve aquela questão naquela articulação da emenda Fávaro, né? Que trouxe aquela emenda lá, só ali foi, acho que, 1 bilhão e 200 milhões na época. Então, houve uma articulação muito grande no último mandato aí, tanto a bancada federal a nível de senadores e também de deputados, para viabilização de recursos. E é assim, com certeza absoluta, pode continuar avançando, né? Eu acho que, num modelo diferenciado, porque aquele recurso da emenda, da emenda que chamava da RP9, né? A emenda secreta, né? Os recursos secretos não existem mais, mas aumentou o valor... Orçamento secreto. O orçamento secreto não existe mais, mas aumentou os recursos nas emendas individuais. E na articulação política dos ministérios, a gente pode trazer muito recurso, né? Tanto é que eu disse aí, o senador Carlos Fávio é ministro da Agricultura. Nós temos pessoas influentes lá em Brasília, como a ex-deputada federal Rosa Neide também, que tem capacidade de articular, de organizar. O ex-deputado Walter Nair Pereira também, que tem, está lá, hoje faz parte lá da assessoria da Casa Civil, né? Para poder articular as recursos. E o próprio governo do estado também, que automaticamente, por ser governo do estado de Mato Grosso, de um estado importantíssimo, né? Como o estado de Mato Grosso para o Brasil, tem, sim, porta aberta lá em todos os ministros, né? Todos os ministérios, no próprio governo, no próprio presidente Lula, né? No vice-presidente Alvon, para que a gente possa ter o estado de Mato Grosso focados em projetos estruturantes interessantes para o Mato Grosso. Eu costumo dizer, me senti e conversei com o governador Mauro Mendes, essa questão da BR-63, né? Acho que o estado trazendo isso para si, com apoio para poder colocar recursos para resolver o problema, né? Se fugir daquela burocracia infernal de uma nova licitação para poder... A concessão. Fazer uma nova concessão, porque só de nova licitação é três anos, depois mais cinco anos de obra, né? Se resolver isso, né? A gente economiza aí mais três anos, com mais três anos para frente nós temos as obras hoje resolvidas. A BR-63, do meu ponto de vista, é uma solução definitiva para a logística de Mato Grosso. Você pegar a BR-63, ela corta o estado de Mato Grosso. Ela, vamos dizer assim, a via arterial do nosso estado. Você pega a ferrogrão, por exemplo... E as ferrovias, né? Está a ferrogrão, né? Acho que nós estamos bem conectados aqui, né, claro? Então, você pega a ferrogrão, por exemplo, que ainda é algo que ainda está em andamento, né? Precisa resolver isso. E aí a bancada federal, os nossos senadores, é importante para poder trazer aquele problema que está no Pará, sobre a questão do licenciamento, está discutindo lá aquela dificuldade que houve lá, daquele desmembramento de uma área, de uma reserva lá, para resolver isso. Nós estamos falando, acho que, se eu não me engano, lá de 800 hectares. Isso aí, numa boa conversa, né? Isso está judicializado, se eu não me engano, no STF, né? Uma boa conversa é resolver isso. A gente não pode ficar com esse assunto engavetado, né? Dependendo de 3, 4, 5, 10 pessoas para decidir. Enquanto tem uma população de Mato Grosso de mais de 3 milhões de habitantes. Sofrendo com isso. Sofrendo, precisando desse contexto para resolver economicamente, não só a situação do nosso estado de Mato Grosso, mas também do Brasil, né? Temos já a solução definitiva aqui da Ferro Norte, através da RUM, que é uma solução de rodovia estadual, que foi, do meu ponto de vista, um dos cheques mate do governo do estado de Mato Grosso. Mais uma bola dentro. Para resolver isso, uma bola dentro, uma pegada. Com o apoio da Assembleia, que permitiu essa estadualização da ferrovia também, né? Uma união da Assembleia, da bancada federal, enfim, todo mundo pegou firme, hoje é uma realidade, né? Já está em andamento, enfim. Então, eu acho que a BR, uns 5, 8... Uns 5, 8, que é perguntar. É uma solução que precisa ser resolvida ali, aquela, se eu não me engano, ali, em torno de 80, poucos quilômetros ali, que precisa ser resolvida. Entre Alto Boa Vista, Confresa, se eu não me engano, não é? Entre Confresa... Bom Jesus... Porque aí, na verdade, você pega ali, Bom Jesus, Confresa e... E também ali... Novo Santo Antônio? Não, não é. Boa Vista, Confresa e... Já lembro o nome do outro município aqui. Quem vai conectar ali esse contorno. Mas a solução mesmo é a travessia... Aquele trecho da aldeia da reserva. É o problema. É que eu acho que 80, 50 quilômetros ali. E dá uma tristeza para se atravessar ali, é um problema. Embora a gente saiba que esse contorno para Alto Boa Vista, por Bom Jesus ali, tem uma cidadezinha próxima ao Bom Jesus, que agora me fugiu o nome. Também eu esqueci. É, mas enfim... É uma solução que precisa ser dada para atender aquelas cidades, né? Mas o segmento da 158 ali por dentro da reserva é a solução definitiva. Uma outra coisa, deputado. A gente estava aqui nos bastidores um pouco antes de iniciar um programa. A questão das suvas e a busca das prefeituras aqui aos deputados para tentar minorar, mitigar a situação da calamidade provocada pelas suvas, que nesse ano vieram pesadas, né? E também, atingindo aí também essa malha viária, tanto estadual como federal. É, exatamente. Hoje, primeiro, nós temos o contexto dos municípios, né? Acho que aí o município, inclusive a deputada Janaína, esse dia foi muito bem quando disse que os municípios precisam se organizar e fazer os decretes da calamidade, né? Para poder dar celeridade, tanto na captação de novos recursos, como também na aplicação de recursos próprios, né? Para poder fazer aí o arranca-safra, né? Que está aí já na iminência de ser feito, já está fazendo, já está acontecendo. Então, precisa resolver isso. Porque muitas vezes, os grandes impactados por isso é a produção, né? Muitas vezes, os grandes produtores, os médios também, eles não querem nem que o Estado, eles não querem nada do Estado, só querem que o Estado faça estrada, né? Ferrovia, energia, né? Para a alimentação. Então, o Estado e os municípios precisam fazer a parte deles. Depois, nós temos as MTs, que aí é a responsabilidade do Estado, que muitas delas, inclusive, depende de parceria com os municípios, né? Para resolver. E também, no caso da MT-174, antiga BR-174, que inclusive, esses dias atrás, acho que nenhum deputado aqui deixou de receber cobrança, né? Pelos vereadores, pelos prefeitos, pelos produtores, né? Pela própria sociedade. Agora há pouco, recebi um vídeo do vereador Miro, lá de Connisa, e também do vereador Fisch, lá de Cotriguaçu, com ambulâncias na rodovia parado lá, né? Eu lembro que eu vi lá a foto, uma mulher lá de pé no chão, saiu da ambulância, né? Naturalmente, tinha um doente lá dentro daquela ambulância, né? Então, precisa ser resolvido. Eu acho o seguinte, viu, Guerreiro? A CINFRA, hoje, do meu ponto de vista, ela é uma secretaria enorme, né? E ela cuida, no meu ponto de vista, desde uma academia pequenininha, até grandes projetos, como as ferrovias, pontes do Juroena. Pontes do Juroena, 1.400 metros, mais de 300 milhões de investimentos, também é de competência da CINFRA. Então, no meu ponto de vista, a questão da habitação também, né? O governo do estado de Mato Grosso, está aí, o Mauro Mendes propôs à sociedade de Mato Grosso a construção de 40 mil casas populares. E agora, com essa parceria com o governo federal, precisa aproveitar isso, né? Porque o atual governo, o governo Lula, ele tem o foco na habitação. Então, precisa aproveitar essa parceria, de cada um real, você fazer dois, três reais para poder fazer isso. E eu acho que precisa, de repente, ter muito mais gente para fazer isso, né? Inclusive, na época, eu defendi a criação da Secretaria das Cidades, né? Para poder criar esse contexto da pavimentação urbana, do meio fio, do sede múltiplo uso, da habitação, para poder ter gente para poder fazer isso. Porque, imagina o Marcelo, um cara trabalhador, como se dizia o Marcelo, é um trator, né? É verdade. Mas é difícil. Eu acho que, sem medo de errar aqui, eu acho que a CINFRA é a secretaria com o maior potencial de investimento no Estado de Mato Grosso. E, de repente, você precisa ter mais estrutura, mais específica, né? Você pega o MT Iluminado, um grande programa que está, realmente, eu estou andando pelo Estado de Mato Grosso, vendo os municípios aí, né? Com um novo modelo, né? Uma iluminação importante. Mas precisa ter mais gente. Acabaria uma proposta de descentralização, de repente? Com certeza. Decentralização, do meu ponto de vista, é mais uma criação de uma nova secretaria. Ou regionais. Ou uma nova secretaria, no caso. Uma nova secretaria, eu acho que seria o mais... Mas é um contexto antigo, como eu contei, inclusive, hoje, do governo federal, que tem o Ministério da Cidade, que é a Secretaria da Cidade, né? Não estou aqui menosprezando, nem criticando o nosso secretário Marcelo. Muito pelo contrário. Mas estamos falando de um Estado de um milhão de quilômetros quadrados. Exatamente, de um milhão de quilômetros quadrados e que tem todos, assim, por exemplo, eu costumo dizer assim, ó, ah, você pegar uma ciclovia numa comunidade e tal, é importante aquela ciclovia? Ou uma academia ao ar livre? É importante, mas se não fizer, vai ficar aquela população, né, na necessidade daquele... Daquele aparelho. Como também é importante a rodovia, a ponte do Juruena, né? Como é importante a BR-174, né? Inclusive, nós estamos hoje sofrendo porque o Estado assumiu a BR-174 e nós estamos deixando, né, de fazer a manutenção. Tanto é que as pessoas estão lá, paradas. Uma das grandes críticas hoje, sem medo de errar, uma das grandes críticas que nós estamos tendo hoje, quando eu digo nós, eu digo a Assembleia e o Estado de Mato Grosso, o governo, nós deputados, é a BR-174 que está aí, com grande dificuldade de trânsito em função das fortes chuvas. Deputado, nós estamos chegando no final do programa, infelizmente. Eu queria ouvir o senhor, vamos lá, uma ponderação, junto com os seus considerações finais, sobre a Empaer. A gente não falou muito da Empaer, a Empaer ficou meio nas cordas durante o começo da reestruturação estatal, queria que saber... Quase fechou. Quase fechou. E eu queria saber um pouquinho da experiência do senhor, né, com ela, a importância, se o senhor vê isso e as considerações finais para a gente poder fazer o fechamento. Olha, eu acho o seguinte, a Empaer, eu acho que nós falamos aqui de vários segmentos que precisa ser dentro do especificamento da agricultura familiar. Eu acho que o contexto dela tem que ser a agricultura familiar, como já é naturalmente, né. A Empaer, lá no passado, ela foi uma das propulsoras da soja, né, do milho, né, pesquisa, extensão, enfim. Hoje, no meu ponto de vista, tem que focar na assistência técnica e eu acho que ela tem que focar na assistência técnica, na propriedade, né. E aí eu acho que a gente precisa remodelar o modelo de funcionamento, porque hoje nós temos servidores que são servidores efetivos e que estão ali na sua regional, no seu escritório, que depende do carro, depende do combustível, depende da diária, depende da manutenção desse veículo, né. E, infelizmente, uma das coisas que a gente deixou a desejar, e eu me considero parte disso, não falo como crítico, mas a gente tem também, tem que ser, eu acho que a gente deixou a desejar nesse governo que passou, a questão da habitação foi muito pouco, a gente não conseguiu avançar muito, né. A questão da assistência técnica não foi resolvida a assistência técnica, né, precisa resolver isso, né. E aí, como a regularização fundiária, né, quando eu falo de regularização fundiária, eu falo da entrega de títulos, né. Embora tenha feito um trabalho hercúleo, né, foi feito. É, avançou, cresceu, o Intermate hoje tem estrutura para isso, né, não tinha analista, não tinha nada, né, foi contratado, se não me engano, em 60 profissionais, mas a entrega de títulos de propriedade rural praticamente não se entregou muita coisa, né, entregou uma aqui, outra ali, mas muito pouca coisa. O programa de regularização fundiária dentro do Terra Legal também, que tem recurso aí, partilhado com o INGRA também, não avançou. Então, são algumas ações que a gente não avançou, né, e na assistência técnica também a gente não avançou. Ficou muito naquela discussão de vai extinguir, não vai, teve o PDV, vai para o Tribunal de Contas, vai para o VGE, vai para a edital, enfim, não avançou, precisa avançar. Eu entendo que a gente precisa, para resolver isso, regionalizar a empaia daqueles servidores que lá estão, que são efetivos, que já têm conhecimento, têm know-how. Aparelhá-los. E aí, em parceria com as prefeituras, fazermos aí projetos de assistência técnica, parecido mais ou menos com aquele projeto de assistência técnica do Senarateg, né, onde você contrata pessoas para poder desenvolver um projeto de assistência técnica em um determinado município. Aí no segmento do leite, da fruticultura, né, da caixaria, da apicultura, enfim, você faz ali dentro daquele contexto, né, para poder acompanhar, fiscalizar e, em cima de tudo, acompanhar o resultado, né, então eu acho que precisa fazer um misto de terceirização dessa assistência técnica no dia a dia, porque aí você, quando terceiriza essa assistência técnica, você tem lá naquele terceirizado o carro por conta dele, o combustível por conta dele, né, o pessoal é dele, então ele combina ali com o produtor, se vai final de semana, se vai de tarde, se vai de noite, né, ele combina com o produtor e a empaia que já existe, precisa tomar conta desses projetos de assistência técnica, no sentido de acompanhar a execução desse serviço, supervisionar, acompanhar, ver o resultado, né, dentro desse contexto dos seus escritórios, de forma mais regionalizada, com estrutura. Muito bem, guerreiro, porque também não adianta você querer cobrar resultado de alguém sem dar condição dessas pessoas a trabalhar, né, a gente tem nesse sentido, imagina que esse misto aí da empaia existente com esse servidor existente e também ampliar essa assistência técnica de dia a dia, de propriedade, com uma forma terceirizada que eu acho que aí vai dar mais eficiência. Considerações finais, agradecimentos. Obrigado, né, mais uma vez estar aqui com vocês, é um prazer estar com vocês, vamos estar aqui na Assembleia, aqui, agradecer aqui também a deputada Janaína, a bancada do MDB que nos deu espaço para estar aqui, para continuar contribuindo com o nosso Estado de Mato Grosso, dentro do contexto aqui, vamos continuar cobrando ações que, como disse agora há pouco, no meu entendimento, não foram efetivas e precisa avançar e o governo do Estado de Mato Grosso tem condição de avançar muito nesse mandato, porque o Estado está saneado, o Estado já está com recursos. Muitas vezes, do meu ponto de vista, não depende nem tanto mais do governo federal, porque o Estado está muito bem preparado, está muito bem administrado, o Mauro Mendes tem um foco muito forte nisso, no planejamento, na gestão e a gente fazer acontecer. No segmento da habitação, como disse agora há pouco, da regularização fundiária, do financiamento de recursos para a gente possa avançar, na assistência técnica, na resolução definitiva de rodovias importantes para Mato Grosso, como é o caso da MT174, da MT158, da 242, da 322, que são obras que já estão em andamento para acontecer de fato. A construção dos hospitais regionais, que já é uma realidade, mas muito mais do que construir os hospitais, é observar um modelo de funcionamento efetivo, que eu costumo dizer que, pela experiência que a gente tem na administração pública, Guerreiro, o mais fácil não é você fazer a creche, não é você fazer a escola e não é fazer o hospital, é fazer funcionar, porque o funcionamento é para sempre. Eu costumo dizer que o custo anual de uma creche, o custo da construção de uma creche, da construção de uma escola, da construção de um hospital, o custo anual da construção é o custo anual da manutenção e que é permanente e é para sempre. Então, nesse contexto, a gente torce para que tudo dê certo e vamos estar aqui à disposição da população mato-grossense, para mais uma vez a gente estar à disposição aí, especialmente, construindo um Estado que gere oportunidade para as pessoas que mais precisam. Esse é o nosso foco. Grato, deputado. Obrigado. Grato, Narbal. Obrigado, Claudio, mais uma vez. Ao telespectador também que nos acompanhou. E parabéns, sucesso, senhor, nessa jornada, nessa nova empreitada aqui na casa, deputado. Obrigado, obrigado. Obrigado, Claudio. Grato. Grato a você que nos acompanha, que sabe que a TV Assembleia é uma TV pública, sem fins lucrativos. O que a gente faz aqui é levar informação de qualidade que pode fazer diferença no seu dia a dia. Esse programa você vê às 10h30 da noite, com reprise às 7h da manhã, também no YouTube, youtube.com.br tvassemblea.mt. Fiquem com Deus e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus 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 e Legendas por Querida Criança